E nestes eventos presenciais, ainda para mais nesta casa, portanto, muito obrigada também por se terem juntado aqui a nós. Em nome da Comissão Organizadora da Associação de Turismo Militar Português, a Câmara Municipal de Tomar, o Tecniar de Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, o Instituto Politécnico de Tomar, o Convento de Cristo e a Entidade Regional de Turismo e as restantes entidades parceiras, vamos então dar início ao Seminário de Turismo Militar 2021. Portanto, para a sessão de abertura, vai usar da palavra a Senhora Diretora do Convento de Cristo, a arquiteto André Galvão. Olá, boa tarde a todos. Eu vou ser muito, como é que se diz, vou ser muito curta, não vou alongar, já estava também um bocadinho tarde a todos. Eu sei que evidentemente que estou a cumprimentar, obviamente, cumprimentar todos os membros da sessão de abertura e também não vou estar aqui a ver os nomes todos, que saberão quem é, e o doutor, obviamente, e o competimento que me chamei a todos, que é um gosto ter-vos aqui no Convento Cristo e no Convento Templário. Dois conventos numa unidade só, como eu costumo sempre reforçar. A identidade, de facto, deste monumento ficou, de alguma maneira, a componente da fortaleza, a componente militar, portanto, do mosteiro e fortaleza, durante muitos anos, nunca percebi ainda bem porquê, ficaram um pouco esquecidos à sombra da própria Ordem de Cristo, evidentemente, obviamente, não é que tira a importância, talvez, o maior desenvolvimento deste monumento, mas a verdade é que a origem de tudo isto, os tempos, efetivamente, não a Ordem dos Templários, como a origem de Portugal, que também é evidente, e que me queram os templários, que eram as ordens religiosas e militares, e aqui, obviamente, no tese, a grande fronteira, o nome para tudo, e a grande fronteira da conquista, teve um papel importantíssimo. Não teve só esta fortificação, que já foi, digamos que, apelidada como a mais bela e a mais complexa fortificação militar portuguesa, pelo professor Mário da Roca, que me conhecerão com certeza, que é o especialista desta área, mas que, efetivamente, esse esquecimento, de alguma maneira, do castelo templário, leva a que ele, inclusivamente, esteja, ao caso, esteja fechado ao público, não tenha condições de visitação. Queria-vos partilhar convosco, hoje, aqui, que tenho esperança que as coisas vão mudar. O novo PPR, portanto, este PPR que está para chegar, prevê uma verba considerável para a criação da nova entrada do Convento de Cristo, também já tardava, porque, de facto, a entrada do Convento de Cristo, como todos sabem, é realmente muito desígua e não tem a dimensão para acolhimento, devidamente, do público, e, portanto, será, de facto, um projeto que irá ligar no Cunho dos dois conventos, portanto, porque a nova entrada vai se localizar precisamente na parte do Infante, portanto, nas chamadas ruínas do Infante, do Passo do Infante, embora o Passo do Infante também tenha ocupado parte da Alcácea do Castelo, como o Passo da Dona Catarina, enfim, aquela zona que não é dedicada pelo público, é uma zona complexa, riquíssima, tem imenso ainda por descobrir. Há uma parte que está já travada pela professora Salete, mas, por exemplo, no Castelo e na Alcácea, isso não acontece. Portanto, essa nova entrada vai transmitir, inclusivamente, dois perpuntos, um perpunto para o Convento de Cristo e o outro perpunto, ou ambos, para a Alcácea do Castelo, e todo o caminho de ronda do Castelo, passando também pelo Pacto Verde, digamos, daquilo que foi, o pernitro da cidade, da cidade, da cidade intramundo. E, portanto, também tem, há muito ainda, por isso, e há aqui um dia, de facto, muito importante nestas coisas. Portanto, essa componente, a ideia é, simultaneamente, criar condições de vida na Alcácea, criar, eventualmente, na Torre Orvacan, na Torre principal, criar um tempo interpretativo da arquitetura templária, que nos ligue também aos outros castelos templários desta rede e rota militar, enfim, Cressor, Pombal, Castelo Branco, Torrebola, etc., 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 portanto, todos estes castelos fizeram a defesa do texto em rede com o Convento de Cristo, e que nos permita, de facto, uma rota estrutura também histórica, mas que a abertura do Castelo Templário, enfim, na Casa Mãe do Templário, também permita levar o desenvolvimento, levar as pessoas ao território, levar que as pessoas também possam ficar aqui, mais ou menos um dia, obviamente, a propósito desta rota militar e histórica, portanto, também possam, também, obviamente, desfrutar da paisagem da grande economia e da beleza enorme que esta região tem e que, felizmente, está, aos poucos, e pouco, está sendo, às vezes, mais descoberta e tendo cada vez, de facto, mais, enfim, mais visitantes e se torna-se cada vez mais apelativa, entre uma oferta e o Tomás tem aquele papel fundamental nos últimos anos, de facto, o desenvolvimento que o Tomás também tem tido e a região de Tomás. Não quero alongar mais, enfim, mas queria partilhar, de facto, convosco esta, enfim, esta perspectiva, se o desenvolvimento correr bem, enfim, eu só queria aqui, por fim, também dar nota deste relacionamento que estabelecemos, de facto, com o Centro, com a Associação do Polítismo Militário e o que dizia o Político de Tomás e a Câmara, com a Associação também, que poderá, de facto, eventualmente, também, neste aspecto, também, disto expandir às outras câmaras que tenham, enfim, património templário, portanto, de arquitetura templária e ao trabalho, também, de facto, que tem sido desenvolvido, enfim, pelo turismo militar, também com o Político e com o João, enfim, no dia templário, todas as atividades que já têm produzido aqui no convento e, de alguma maneira, também, eles me dão, penso eu, que têm ajudado a vir a dar mobilidade a esta vertente, que já, quer nos conhecimentos todos, quer no Norte, quer etc, etc, querem voltar no, não é? Ou seja, querem na batalha, têm, efetivamente, são lugares e sítios que, evidentemente, são lugares de memória, de identidade, evidentemente, são apelativos e são importantes também para os jovens e para a formação dos jovens e para o reconhecimento, digamos, aqui, de quem nós somos, que está nas pedras também, portanto, é por isso que, também, é o caminho que temos que levar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Diretora. Vai usada a palavra o Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado. Muito, muito boa tarde a todos. Quero, naturalmente, começar por saudar a Sra. Presidente da Câmara, estimada Anabela Freitas, e renovar os votos para este novo mandato recentemente iniciado e cujo sucesso será, seguramente, o sucesso do município de Tomar e, sendo o sucesso do município de Tomar, será, naturalmente, esse inestimável contributo para a nossa grande região centro de Portugal, querida colega também. Sr. Presidente do Politécnico, estimado João, Sra. Diretora do Convento de Cristo, estimada Andreia, estimado Álvaro, Presidente da Associação do Turismo Militar, Sra. Diretora Regional da Cultura do Centro, estimada Susana, outros convidados, vereadores, que aqui estão também em representação, querida Lígia, nossa Secretária-Geral. Queria, obviamente, também, neste retomar deste novo normal, saudar não só a iniciativa, mas o que ela tem e representa para a atividade do turismo, em particular o turismo militar, sendo um dos nossos segmentos importantes, mas do que ele pode significar nestes novos desafios que hoje se nos coloca. E o primeiro grande desafio que se nos coloca hoje é, naturalmente, esta retoma da confiança, da esperança, cujos indicadores de 2021 significativos já assinalaram, particularmente nos meses de junho, julho, agosto, setembro de 2021, e que nos apontam, essencialmente, para três novos eixos. Primeiro, um dos grandes desafios que nos coloca é, de facto, a orientação para mercados de confiança. O turismo militar, o posicionamento que Portugal hoje quer ter, quer em matéria de turismo cultural, quer em matéria de turismo patrimonial, coloca-nos, de facto, um grande desafio de podermos não só reposicionarmos naqueles que são os 25 mercados com que Portugal, tradicionalmente, tem vindo a trabalhar, e que agora, de forma consistente e paulatina, se está a verificar a sua retoma. É possível, foi possível rever-nos, já nestes meses de verão, conforme assinalei, o regresso de algum destes mercados emissores, e, por isso, a nossa aposta hoje é continuar a passar a imagem de um país seguro, cuja performance e cuja atitude foi no sentido de garantir a segurança dos que cá estão, e, em particular, a perceção da segurança daqueles que queremos atrair, e vamos continuar este trabalho de posicionamento. E, para este trabalho de posicionamento, o que tem vindo a ser desenvolvido pela Associação da Turismo Militar, para onde eu também tenho tido... O que é que se pára, uma vez com a matura, e sempre, 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 nunca deixando de decidir esse movimento, e que tem, assim, o hidrato do alto-pão, e, ao longo do mundo, portanto, tem um interpensário que é que tem vindo. Segundo, se é que, hoje, a preocupação da gestão da competência, que já é a percepção do supermercado, não deixa de ser, também, para nós, da ideia de ter feito de continuar o trabalho da justificação, da justificação de nós, no Brasil, e, ao longo do mundo, durante muitos anos, e, ao longo do mundo, o que significa que a segmentação não é uma aliança, ela é, em tanto, uma oportunidade de poder gerar um novo fluxo. E, através dos novos fluxos, podermos gerar novos consumidores. E são esses novos consumidores que estamos certos e seguros, tal qual dizia a arquiteta Andréa Galvão, cujas pedras nos vão relatando que têm, hoje, aqui, um valor extraordinário para as novas narrativas. E são estas novas narrativas que, eventualmente, nos podiam levar para um terceiro eixo da discussão, que não vou aqui escamotear, que era este aprofundamento daquilo que é o valor económico e social do nosso património. Valor económico e social que, muitas vezes, não temos suficientemente bem estudado, mas que representa um ativo valiosíssimo, não apenas naquilo que é a operação, mas também a capacidade de podermos gerar meios suficientes para aquilo que, há bocadinho, era dito. Muitas vezes olhamos para o património e percebemos da necessidade que é preciso para a sua recuperação, para a sua manutenção, mas, acima de tudo, para a sua fruição. E estes dados que o turismo cultural, hoje, tem em Portugal, cujos dados são muito poucos, ainda, hoje, estudados, talvez seja muito importante, estimado Álvaro, nós continuarmos este caminho de percebermos qual é, verdadeiramente, o impacto económico, social, e também, já agora, vale a pena dizê-lo. Porque, quando pensamos a sustentabilidade, estamos demasiado amarrados à sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade dos recursos. Esquecemos duas delas, a cultural e a social, e, muito em particular, das comunidades onde tudo isto se passa. Onde esta placa giratória, onde recebemos-nos e atraímos-nos e distribuímos e queremos cada vez mais fazê-lo, mitigando aquela dicotomia entre o litoral e o interior, entre o centro, o sul, o norte, e pensarmos o território como uma placa e que é cada vez menos assimétrica, nós precisamos, de facto, ter também presente que a sustentabilidade passa pelo grau de satisfação, eu diria quase, de felicidade das comunidades onde se dão estas trocas, onde se dão estas deambulações. É por isso este testemunho que aqui quero deixar, que tinham dito 5 minutos, não tinham contado a falta de luz, 30 segundos de tolerância, apenas para dizer que é com empenho, mas simultaneamente também com a mesma energia que sempre colocamos nos nossos projetos e hoje nos associamos aqui a este seminário. e acredito, estou absolutamente convencido disso, que na Páscoa de 2022 teremos praticamente retomado aquilo que era a nossa atividade, eu diria, quase normal, uma vez que já há indicadores expressos em 2021 que nos apontam para aí, mas mais do que isso, que o turismo, a cultura, o património e, sobretudo, as pessoas seremos fortíssimos aliados na construção deste projeto do futuro. Uma saudação para aqueles que participam e organizaram, mas sobretudo, nas duas mesas redondas que se vão aqui projetar, aquilo que é verdadeiramente os desafios, as exigências e as expectativas e todos nós queremos comungar deste trabalho. Muito obrigado. Sempre visto não era a mesma coisa, não é? Portanto, já não estamos habituados a estes eventos, mas enfim, muito obrigada, Dr. Pedro. Vai então usar da palavra o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomara, a Dra. João Freitas Croado. Boa tarde a todos. José Paulo Freitas Floatas, Sra. Presidente doит. Presidente do Centro daQio, Sra. Presidente do Congajamento de Tomara de croisamento de Tomara e Alexandre Shortuits, o Senpinho do Instituto Politécnico de Tomara, ду. Cultura do Centro, ainda não temos o prazer de ter sido apresentado, portanto eu gostaria depois, de algum tempo, de falarmos de algumas questões que estão a seguir necessariamente. É bom nós conversarmos um pouco. Cumprimento toda a audiência, caros colegas, caros estudantes, também presentes, entidades civis, militares, minhas senhoras e meus senhores. Bom, as minhas primeiras palavras é para sublinhar, primeiro, o gosto de estar aqui, de estar neste Seminário de Turismo Militar, o Instituto Politécnico de Tomar é desde os primeiros momentos parceiro desta Associação, teve nas reuniões que deu origem ao que é hoje, ao que é hoje, a Associação Politécnica da Turismo Militar. Há tantos vídeos que está por cima. E que, nós, gente que fala com o MPL, já há aqui, muita relevância, muita relevância nacional e é um gosto estar a trabalhar, a trabalhar e a estar cúmplice, a ser cúmplice desta associação. Queria sublinhar aqui a participação do Centro de Inspiração Tecnear, é um centro de valorização e estudo do património, o nome agora faz o centro de valorização, é justo. Está aqui, está aqui. Fui o que rei o nome, isto é extraordinário, mas pronto. Ou melhor, tive na discussão do grupo. Bom, o que eu queria dizer é que é com satisfação que este centro de investigação, que foi criado há relativamente pouco tempo, tem três anos de vida, basicamente, e tem já uma linha de investigação que está muito orientada para o turismo militar. Aliás, nesta linha de investigação participam, participa a nossa secretária-geral como investigadora e é com muito gostos que dou nota dessa ligação. Também queria deixar aqui, para quem não saiba, a nossa atenção ao convênio de turismo. Nós estamos, desde particularmente, trabalhando conjuntamente, há, está assediado aqui neste convento o nosso laboratório de conservação industrial da terra, o nosso laboratório turístico que, naturalmente, beneficia com a importância e com as obras que estão neste momento. Também queria aqui sublinhar os trabalhos que têm sido desenvolvidos e também há alguma ligação, portanto, têm seguido de interface, trabalhos realizados com os militares, houve uma série de obras que foram restauradas e hoje é possível visitar isto na altura em que o Sr. Cornel, que está aqui, portanto, ao teste, tinha a respectiva direcção, o palco, colaborados no pensamento e hoje é possível ver obras da instituição que foram trabalhadas e tratadas nos laboratórios de conservação do Instituto Politécnico de Saúde. Portanto, basicamente, eram estas as informações que eu queria, se eu gostava de deixar, e desejando que este seminário seja útil, que haja muitas intervenções. Eu ouvia há pouco lá fora dizer que eu venho só a ouvir, nós desejamos que haja intervenções que enriqueçam a discussão, a discussão que só assim nós conseguimos sair mais conhecedores, com maior atenção e muitas vezes nós não estamos tão atentos a alguns problemas que são levantados por quem estuda outras matérias e que são, e que é tão importante discutir neste esforço. Portanto, desejo a todos uma bonita atenção e muito obrigado bem-vindo pela organização deste programa. Muito obrigada, Sr. Professor. Vai então usar da palavra o Sr. Presidente da Associação de Turismo Militar Português, Dr. Álvaro Covões. Muito boa tarde a todos. Aqui uma saudação especial às duas senhoras que nos recebem hoje, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Diretora do Convento de Cristo, e para simplificar, porque já toda a gente cumprimentou, toda a gente, considerem-se todos cumprimentados. Aqui o meu colega, o professor Jorge Coroado, já fez o favor de fazer um pequeno resumo do que a Associação tem feito, principalmente nestes últimos dois anos, e portanto, eu vou ser mais curto nas palavras, vou deixar aqui um pequeno contributo para aquilo que acho que foi o pequeno contributo da sociedade civil, que nós que estamos mais envolvidos fizemos e tentámos trazer para a sociedade, que acabou nesta pandemia por ser um pouco mais útil daquilo que nós pensávamos, porque numa época em que o turismo do interior precisava de apoio, nós, com o nosso pequeno trabalho de formiga no desenvolvimento das rotas de turismo militar e na articulação e na forma absolutamente inacreditável e extraordinária, conseguimos pôr as autarquias a falar umas com as outras, mas penso que conseguimos dar aqui um contributo pequenino, talvez grande, mas que possa ser uma semente que tenha frutos muito mais ricos para o futuro. Obviamente que os militares estão na ordem do dia, porque tivemos o exemplo do case study, da task force da vacinação, que foi um case study no mundo, e, portanto, eu acho que o trabalho que todos nós em conjunto vamos ter que fazer é também criar uma task force para definitivamente desenvolver o turismo no interior do país. E aí, obviamente, não só o património edificado, mas também o património militar vai ter uma importância muito grande para que possamos atingir isso. Já demos os passos, agora temos que começar a correr. E, portanto, hoje vamos ter aqui uma pequena conversa sobre o que pretendemos pôr ao futuro, principalmente no potencial da articulação do património turístico-militar com o turismo. E espero que todos participem e continuem a contar connosco. E muito obrigado pela vossa presença. E já agora, vou reforçar o que eu pedo, mas já disse, é sempre um prazer este regresso aos eventos cara a cara, porque, de facto, já ninguém tem paciência para o digital. Já ninguém consegue. Aquilo não era a forma. Nós temos que nos olhar nos olhos. Temos que, muitas vezes, nos tocar quando nos cumprimentamos. E agora isto já não volta atrás. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutora Álvaro. Vai então usar da palavra a senhora Presidenta da Câmara Municipal de Tomar, doutora Ana Bela Freitas. Boa tarde a todas e a todos. E, efetivamente, já todos nós nos cumprimentámos, permitam-me fazer uns cumprimentos mais rápidos. Cumprimento os meus colegas de painel. Tivemos o primeiro painel de abertura. Um cumprimento especial à senhora Diretora Regional de Cultura do Centro. É sempre bem-vinda a Tomar. Dizer-vos porquê este cumprimento especial. É que nós estamos aqui numa zona que não pertencemos ao centro. Estamos no centro para algumas coisas. Em matéria de património vamos a Lisboa. E, portanto, é sempre bom quando alguém entende aquele que é o nosso património e a vontade de trabalhar em conjunto, apesar de não estarmos dentro da Direção Regional de Cultura do centro. E dizer publicamente que a senhora Diretora sempre teve uma postura muito colaborante com este território, permitam-me a expressão, que não é carne nem é peixe. Não só em matéria da cultura, mas também em muitas outras matérias. Eu aqui começava como o Álvaro terminou. Efetivamente é muito bom estarmos cara a cara. Estarmos juntos. Sem um ecrã pelo meio. Porque a comunicação é completamente diferente. E por falar em comunicação, o falar em último tem as suas vantagens. Porque gostaria de realçar dois ou três aspectos que aqui falámos. E que foram falados por quem me antecedeu. E partilhar de uma forma ampla, até porque estamos num seminário, aquilo que se pretende é troca de ideias, partilha de ideias, e da discussão nasce a luz, não é? Nós estamos perante um recurso que ainda tem muito que trabalhar para chegar a produto turístico. E o que é que eu quero dizer com isto também, e pegando-o em algumas coisas que o Pedro Machado aqui disse. E que eu acho importante. É importante termos sempre aliados a nós, e isso existe desde o início, uma instituição do ensino superior, o poder público, seja ele local, regional ou central, e aquilo que normalmente se chama a sociedade civil. E portanto, trabalhando em conjunto, neste triângulo, diria eu, virtuoso, conseguimos aferir se o nosso recurso pode ser transformado num produto, diria eu, perfeito. E isto porquê? O turismo todos nós sabemos que é uma atividade volátil. Hoje somos um destino turístico seguro, atrativo, e é isso que queremos continuar a trabalhar, mas de um dia para o outro as coisas podem mudar. E quando se trata o recurso e transforma em produto, temos também que servir as nossas populações. E isso era outra coisa que eu gostaria de alçar. Tão importante para quem nos visita, é importante para quem reside no território. É importante, e agora aqui, sou tomarense, convento de Cristo, que os tomarenses sintam o convento de Cristo como seu. É seu, é do país, é do mundo. Mas eu, tomarense, tenho que o conhecer, tenho que o vivenciar, tenho que o experienciar. Porque quando tudo se alterar, somos nós que estamos no território e somos nós que temos que continuar a dinamizar o património. Por outro lado, isto vai permitir também criar sustentabilidade no território. E não, e indo também ao encontro, oh Pedro, faço desculpa lá, está pronto, o que é que tu queres? Aquilo que tu falaste, não só na questão da sustentabilidade ambiental, mas também na questão da sustentabilidade económica e social. Mas, e quando se fala em transformar um recurso para um produto, temos que pensar também, e aquilo que temos estado a pensar na entidade regional de turismo do centro, e que está refletida na nossa estratégia, é pensar já na geração Z. E aqui permitam-me cumprimentar os alunos do acorpamento de escolas Nuno de Santa Maria, fizeram uma recepção muito boa, e obrigada também pela vossa presença, porque é para eles que temos que projetar o recurso que temos agora para transformar em produto. Por outro lado, ligando as duas coisas e retomando aqui, por outro lado, eu quero infantizar algo que a Andréia aqui partilhou connosco, que é muito importante, não só para quem nos visita, mas também para quem reside em Tomar, para quem reside na região e que vem ao Convento de Cristo. É esta novidade que está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência, de alteração da entrada no nosso, vosso monumento. E isto é muito importante, porque também precisamos que todos nós tenham acesso aos monumentos. Quem tem uma mobilidade mais reduzida também tem direito a ter acesso ao monumento. E temos que ser nós, entidades públicas, a alterar, a adaptar o nosso património, sem tabus, sem tabus, para que todos nós o possamos usufruir. E, portanto, mais uma vez, dar-vos as boas-vindas a Tomar, porque, aliás, a sede da Associação é em Tomar, não poderia deixar de ser, permitam-me este parênteses, não é? E deixar, desejar que seja uma sessão profícua, e que, efetivamente, a discussão aqui, da troca de ideias aqui surgida, que demos mais um passo em frente na preservação do nosso património e na sustentabilidade dos nossos territórios. Muito obrigada. Aplausos Tchau, tchau.